Para trazer mais detalhes, nós temos aqui mais uma denúncia de Mocó em Londrina. Pedro, não é a primeira, não é a segunda vez que você traz com exclusividade um ponto aqui de Londrina que vira Mocó. E mais uma vez são os mesmos problemas, uma casa abandonada que fica ali, que o dono não cuida, que é invadido, que vira a casa para noiado, para usuário de droga, e aí a violência cresce expressivamente no entorno desse local. Dessa vez, onde é que é? Conta para nós, Pedro. Mocó não é nenhum lugar afastado de Londrina, não, muito pelo contrário. É a área central da cidade, esquina da rua Paranaguá com a Riachuelo. Essa esquina, ela fica a duas quadras de distância da Avenida JK, a duas da Avenida Higienópolis, que são as principais vias do centro de Londrina, e também fica a uma quadra de distância de um colégio. É uma situação de descaso, é o retrato do descaso nesse cruzamento. É uma casa abandonada, é bem grande ali o espaço, tem a parte da frente, também tem um imóvel nos fundos. Esses espaços foram tomados por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. De fora, dá para ver muito lixo acumulado, toda a fiação de energia elétrica foi tirada, foi furtada, as caixas ali foram arrombadas para que os fios que têm cobre fossem arrancados, e isso tem gerado insegurança para os moradores da região. Na semana passada, teve um idoso que foi agredido em uma tentativa de roubo em uma floricultura, e segundo as pessoas que ali presenciaram toda essa cena de violência, o homem que agrediu esse idoso, ele teria saído ali desse Mocó. Então, imóvel abandonado em Londrina vira sinônimo de Mocó, e não é diferente, infelizmente, nessa esquina reforço Parnaguá com Riachuelo. Nós conversamos com o tenente-coronel Ricardo de Guedes, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, ele falou que a Polícia Militar tem feito, já que por ser um imóvel, querendo ou não, privado, e sair e entrar ali invadindo, já não se pode. Então, tem algumas restrições, mas o coronel disse que tem sido feito a partir do que a lei permite. Vamos ver. Temos, embora seja propriedade particular, como ela está aberta, e lá dentro ocorrem risco, indícios de crimes, como o uso de drogas, algum foragido que possa estar no local, a polícia tem realizado abordagens, o que, infelizmente, ali não é o único local da cidade que nós registramos isso, que moradores de rua, pessoas em situação de risco, acabam fazendo uso desse local como um abrigo. Então, nós temos tido vários fatores em vários bairros da cidade, e estamos também intensificando o policiamento na região. O que nós pedimos é se as pessoas identificarem, principalmente esses moradores mais violentos, que elas acionem, liguem no 9-0, façam a sua parte, façam o registro, façam a representação, para que nós possamos tomar as medidas do foco criminal as melhores possíveis. Obrigado ao coronel Egued, sempre atendendo a nossa equipe, assim como o capitão Castro, todo o pessoal da polícia militar, sempre sou listo nesses casos, porque, como eu disse aqui, reforço, é um problema muito grave, não é simples de ser resolvido. Nós temos problemas com mocós em todo o país, problemas com usuários de drogas em todo o país, mas não é por isso que a gente vai sentar e ficar chorando e olhando o problema acontecer, não é isso. A polícia está aqui, não é, tentando trabalhar em parceria com a comunidade, com denúncia, com informação, para tentar combater esses casos. Por quê? Se a polícia chega, o cara alega que ele é só usuário de droga, está sem droga com ele ali, ele está dentro do espaço desse, a polícia não pode levar. Agora, se acontece um furto, um assalto, ele está com a mão na massa, a polícia pode levar. O problema sério que a gente tem no nosso país é, quando bate na justiça, a justiça solta. E a polícia fica num trabalho de enxugar gelo, que muitas vezes desanima até o policial de trabalhar. É óbvio que o policial vai continuar fazendo o trabalho, não vai deixar de fazer o trabalho. Mas pensa só, você vai lá, aprende, daqui a pouco você está no outro dia trabalhando, está lá solto. É o que acontece no nosso país, não é de hoje, é de sempre, mas aí no nosso país facilitam, parece. Aí criam leis facilitando ainda a vida do usuário, a vida do traficante. Mais um Mocó, no centro da cidade de Londrina, que a gente mostra aqui. Eu vou seguir mostrando, vou seguir cobrando. Pedro Marconi, a qualquer momento, pode voltar com mais informações desse local, porque, Pedro, infelizmente, o pessoal está assustado por aí, principalmente porque vem pessoas passando por ali, cometendo crimes e voltando para o local. Então, o Pedro está próximo sempre desse local, acompanhando, a qualquer momento pode trazer mais novidades, o pessoal continua assustado por aí. Pedro? Exatamente, Buganza. Porque durante o dia, quem passa, só vê a sujeira, vê que os fios foram arrancados, mas não vê movimentação. O que o pessoal denuncia é que o problema é a noite, porque durante o dia esse pessoal fica rondando ali pela região, pedindo dinheiro, alguns cometendo pequenos furtos, só que aí, durante a noite, eles voltam ali e parte dessas pessoas consomem drogas. E aí vem aquela pergunta, de onde vem esse dinheiro para a compra dos entorpecentes? Então, o pessoal está com medo, cobra ali a questão da segurança, mas também medidas administrativas, é o que não depende da polícia, né? Já entramos aí na questão do poder público da prefeitura, já que imóveis abandonados, a gente tem ali uma certa liberdade, porque tem que se proliferar da nossa cidade, a atitude mesmo, a gente vê pouco. 1858, o nosso WhatsApp sempre à disposição, 99952533, você vai mandar mensagem para mim, vai conversar junto comigo, sempre aqui no nosso Cidade Alerta, tá bom? Sempre o nosso espaço aberto aqui para você fazer o programa junto comigo, fazer a sua denúncia. O pessoal da região...